Hoje é o dia mundial sem tabaco. Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a data é um alerta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o fumo é responsável pela morte precoce de 150 mil brasileiros todos os anos. O tratamento de doenças causadas pelo cigarro custam 23 bilhões de reais para o sistema de saúde. Eles estão por toda a parte, de várias marcas e cores. Na maioria dos bares ficam à mostra, às vezes ali mesmo no balcão, bem do lado dos doces, balas e pirulitos que fazem a alegria da criançada. Tem até ponto de venda a apenas alguns metros da entrada da escola. Comprar cigarro não é algo complicado, mas o que começa fácil não é tão difícil de largar. Vanessa, por exemplo, começou a fumar muito jovem. Ela conseguiu parar quando engravidou, mas acabou voltando ao hábito. Comecei a fumar na adolescência, né? Coisa de criança de porta de escola. Fiz essa besteira. Mas já parei de fumar quando eu engravidei, na fase de amamentação. Fiquei uns dois anos sem fumar e depois, na rotina, nervosismo, estresse do dia a dia, acabei voltando. No Dia Mundial Sem Tabaco, o Instituto Nacional do Câncer promoveu um debate sobre os riscos do hábito para a saúde e a tendência mundial de se buscar a padronização das embalagens. A ideia é que os poderes públicos encontrem uma maneira de tornar a oferta de tabaco menos atraente, principalmente para evitar o primeiro contato com o cigarro que ocorre entre os jovens. Hoje você não tem a propaganda direta e indireta, mas você tem o marketing nos pontos de venda, tem a internet, os amigos fumantes, o jovem quer ser adulto, acha que o cigarro é uma questão de liberdade, de individualidade. Na realidade, o cigarro, ao invés da liberdade, encontra uma prisão, uma dependência. A data foi aproveitada pelo Ministério da Saúde para divulgar uma pesquisa inédita sobre o consumo de cigarro no país. Os números mostram que 18% dos adolescentes brasileiros que têm entre 12 e 17 anos já experimentaram cigarro, número que representa quase 2 milhões de jovens. Entre as capitais, Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba são as que mais relataram o contato dos jovens com o tabaco. Os menores números foram encontrados em Natal, Teresina, Salvador e Aracaju. Apesar do número alto de jovens experimentando cigarro, o tabagismo vem diminuindo no Brasil. Entre as causas estão diversas ações desenvolvidas pelo governo federal, como a política do preço mínimo para o cigarro e o aumento dos impostos. Os preços elevados impactam diretamente no consumo em todas as faixas etárias, principalmente entre os jovens. Cerca de 80% dos fumantes começaram a fumar antes dos 18 anos. Foi o caso de Sandra, que iniciou o hábito há 30 anos. Comecei a fumar acendendo cigarro para minha mãe. Vai lá, acende esse cigarro. Vai lá, acende. Daí daqui a pouco, quando tu vê, tu tá fumando. Nesse dia mundial sem tabaco, Sandra aderiu à campanha e agora busca apoio para acabar de vez com o vício. Medo de doença, gente, todo mundo tem, né? Outra, assim, eu quero parar de fumar, mas pelo custo também, né? Porque o cigarro tá muito caro, então, além de eu prejudicar a minha saúde, eu tô queimando o meu dinheiro. Eu quero. Eu quero.